A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL aqui, é pura cartela Aston de cá, aqui! Agora, as minhas creme são perdidas aqui. Eu estou com a mezzo de gamba aqui. Eu estou com a mezzo de gamba aqui. Gamba de concentramento. Ué, que piscina que está aqui! Ué, mamãe! Que creme! É o lago de Carta? No! Ué, mamãe minha! Ué, eu estou com a mezzo de gamba aqui. Ué, eu estou com a mezzo de gamba aqui. Eu estou com a mezzo de gamba aqui. Ué, mamãe minha! Ué, mamãe minha! Ué, mamãe minha! Ué, que está acontecendo? Ué, eu estou com a mezzo de gamba aqui. Ué, mamãe minha! Ele tem um telefone, mas meu Deus. Então, vamos lá. Vamos entrar e vamos chamar agora. Vamos, vamos olhar aqui. Vamos lá, vamos lá e vamos ver o telefone, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, olha aqui. Aqui, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto? Boa noite, é a questura de Asti? Sim, eu sou a Murato Martinelli, mas quem é? Sou o comissário Canotta, o novo que deve vir para você.